Olá, eu sou a Jéssica, professora da Rede Municipal de Itapevi. Hoje eu vim dar continuidade às atividades para os alunos do quarto ano, no link lição de casa. Inclusive, não se esqueçam de acessar e compartilhar com todos os amigos. Hoje eu vim trazer para vocês a atividade da semana de matemática e é compreendendo o sistema de numeração decimal. Na aula passada a gente falou sobre isso e hoje a gente vai dar continuidade. Então, a primeira parte que nós temos que entender são a classe e a ordem dos números. Não esqueçam de pegar o caderno para anotar essa parte que é super importante. Vou trazer um número para vocês primeiro para mostrar. Então, eu tenho aqui, nesse meu último número aqui, eu tenho, eu uso as duas classes do sistema de numeração e todas as ordens, no número 127.569. Mas antes de saber o que significa cada uma dessas coisas, a gente tem que lembrar do que que significa ordem dentro do sistema de numeração. Então, ordem significa posição do número. E a classe é o conjunto de até três ordens, centena, dezena e unidade. Agora que nós já lembramos essa parte que vocês anotaram no caderno, vamos lá. Aqui na primeira classe das unidades simples, eu vou ter, na primeira ordem da unidade, eu vou usar o último número como exemplo, tá? Eu tenho o número nove. Então, nove unidades. É a primeira ordem. Segunda ordem da primeira classe é a dezena. Então, eu tenho o número seis, que dentro dele eu sei que é dezena. Então, seis vezes o dez, sessenta. Aqui eu represento pelo número seis. Na terceira ordem, que é a da centena, eu tenho o número cinco, que significa que é quinhentos. Cinco vezes o cem, quinhentos. Na segunda classe do sistema de numeração, eu vou ter a classe dos milhares. Então, chegou na segunda, eu vou lá pra quarta ordem, que é a unidade de milhar. Sete. Então, eu tenho sete mil nessa ordem. Quinta ordem, dezena de milhar. Eu vou ter vinte mil nessa ordem. E na sexta ordem, a centena de milhar, que eu vou ter cem mil, certo? Pra realizar as atividades da semana, vocês vão precisar lembrar dessa parte, tá? Então, atividade um. Nós podemos decompor os números de duas maneiras. Por adição ou multiplicação por potência de dez. Nosso sistema de numeração tem como base o dez, tá? Então, a gente tem a escrita por extenso de um número. Vinte e seis mil, trezentos e oitenta e sete. A decomposição desse número por adição vai ficar assim. Vinte mil, mais seis mil, mais seiscentos, mais oitenta, mais sete. Se eu for também decompor por multiplicação, eu vou usar no mesmo número. Duas vezes o dez, que é vinte mil. Seis vezes o mil, seis mil. Seis vezes o cem, seiscentos. Oito vezes o dez, oitenta. Mais sete vezes o um, que é o sete, temos a nossa unidade, tá? Por que que serve esse exemplo? Pra vocês entenderem que dentro do nosso sistema, a gente pode decompor dessas duas maneiras, tá? A próxima atividade, então, que está no material de vocês dessa semana, tá? Assim, pesquise em jornais e revistas números naturais de até cinco algarismos. Nós estamos trabalhando aqui até a dezena de milhar, tá? Recorte esses números e cole no caderno. Agora, faça como exemplo, acima. Escreva esses números por extenso e faça a decomposição deles das duas maneiras, da adição e da multiplicação. Então, você vai pesquisar os números em revistas, ou você pode pegar de algum livro antigo, das séries anteriores e utilizar esse número pra decompor, tanto por adição, quanto por multiplicação. Nessa tabela, já tem aqui os números que você precisa escrever por extenso e colocar nas ordens certas, tá? Então, o primeiro lá do exemplo, treze mil seiscentos e oitenta e dois. Você vai colocar as unidades, as dezenas, as centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar na ordem certa e vai escrever por extenso. A atividade dois vai pedir pra vocês responderem os itens abaixo. Tem uma série de itens que vocês vão responder pra completar essa cruzadinha. Se você não tiver como imprimir esse material, você pode desenhar no caderno. Ela é super simples de fazer, tá? Uma linha só pra cada resposta. Na atividade dois, na letra A, nós temos um desafio. Qual é o numeral formado por oito unidades de milhar e trinta e duas unidades? Então, veja, eu tenho oito unidades de milhar, que eu já sei que eu vou ter ali oito mil, lembrando lá do sistema de numeração, e trinta e duas unidades. Se o meu sistema é por base dez, eu sei que o três aqui vale trinta, certo? Então, na hora de preencher, eu vou colocar lá oito mil e trinta e dois. Mas, aqui eu tenho quatro quadradinhos. Qual é o número que eu tenho que colocar aqui no meio, que vai fazer toda a diferença no meu número? Isso mesmo, é o zero. Então, vai ficar oito, zero, três, dois. Oito mil e trinta e dois. O zero é de extrema importância no nosso sistema de numeração, tá? Aí, eu tenho lá na B. Nome da quarta ordem do numeral trinta e dois mil quatrocentos e trinta e sete. Pra saber qual é a quarta ordem, eu vou da direita pra esquerda. Tenho aqui, então, um, dois, três, quatro. É a unidade de milhar. Então, eu tenho aqui dois mil. Vou responder lá na minha, que é a unidade de milhar, o nome dessa ordem. Tá? Então, todas as respostas vão se encaixar aqui na sua cruzadinha, tá bom? Lembrem lá da primeira parte pra vocês conseguirem responder, certo? Na B, eu tenho uns desafios também sobre o sistema de numeração, tá? Então, eu vou utilizar esses algarismos que formam o número quarenta e dois mil cento e cinco pra poder responder todas as perguntas abaixo. Qual numeral forma se usarmos todos os algarismos juntos? Você vai escrever por extenso. Quarenta e dois mil cento e cinco, tá? B, qual é a ordem de maior valor que esse numeral poderá me trazer? Então, você vai pensar aí numa forma de transformar esse número no maior que ele pode ser, tá? Usando somente esses algarismos. Então, esse é o desafio da atividade B, responder todas as questões. Lembrando que, se não tiver como imprimir, escreva no caderno, tá bom? E aí, tem a segunda parte, que é da aula de ciências dessa semana. Você vai ler um texto que tem aí na sua sequência de atividades, que é a nossa dependência dos seres vivos. Nele, você vai refletir e vai responder algumas perguntas sobre a sua alimentação. Você tem uma alimentação saudável? O que você pode fazer para deixar a sua alimentação mais saudável? E aí, nesse texto, você vai encontrar algumas dicas sobre isso, tá? Uma outra dica também é fazer uma horta suspensa. Então, na atividade 1, você vai refletir sobre os hábitos alimentares e responder as perguntas lendo o texto. E na atividade 2, você vai pensar numa horta suspensa com garrafas pet. Então, é com o material que você tem em casa. Não precisa ser só garrafa pet, tá? Pode ser caixinha de leite, pode ser outros materiais que você tem em casa e que dá para reciclar, tá? Pede ajuda para o papai, para a mamãe, para quem mora com você, para recortar as garrafas, fazer lá os vazinhos e te ajudar a plantar, tá? Você pode plantar alface, pode plantar vários temperos e tudo isso são alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, que dá para você consumir em casa e pensando sobre a sua alimentação e da sua família também, tá? Então, essas foram as atividades de hoje. Fiquem em casa, não se esqueçam de lavar bem as mãos. Se precisar sair, usar a máscara e até a próxima aula.